Eu fui na portaria perguntar quem que tava xingando as crianças. Sou eu. Tudo bem? Tudo bem? Já registrei lá. Tá ótimo. Quem é você? Eu sou moradora. É, quem é? Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Meu nome é Eduardo Maximiliano Pelócio C. Meu nome é Tatiane. Tatiane, qual apartamento? Não, não quero perguntar na portaria. Eu tinha acabado de fazer o registro lá. Tá, eu vou tirar uma foto sua. Você é inquilita ou você... Não, sou proprietária, senhora. Então você deveria, como mãe, deveria dar educação para os seus filhos. Pra não atrapalhar a vida dos outros. Tá certo. O senhor sabe que horas são, né? Que são cinco da tarde, né? Não importa a hora. Não importa a hora. Você tá gritando... O senhor tá bem ou tá drogado? Tô drogado? O senhor tá bem? O senhor tá tremendo, tá alterado? Eu odeio. Tá certo. O senhor tá... O senhor tá me batendo. O senhor tá me batendo. O senhor tá me batendo. Eu filmo porque a senhora xinga as crianças É isso que eu tô filmando Chama a polícia, por favor Chama a polícia, por favor O senhor me agrediu